Mateus capítulo 18 verso 21 diz assim Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou ao Senhor quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu digo a você e não até sete, mas até setenta vezes sete Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos Quando começou o acerto, foi trazido a sua presença um que lhe devia enorme quantidade de prata Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir Verso 28 Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe deviam 100 denários Agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, paga-me o que você me deve Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou, tenha paciência comigo e eu pagarei a você Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes E foram contar ao seu Senhor tudo o que havia acontecido Então o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida Porque você me implorou, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você Irado, seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia Agora respira fundo porque esse verso aqui, ou ele te sara ou ele te mata Assim também fará meu Pai Celestial a vocês Se cada um de vocês, de coração, não perdoar o seu irmão Eu quero nessa noite falar sobre força para perdoar, coragem para pedir perdão Depois da palavra Jesus, a palavra que eu mais vi operar milagres no mundo é a palavra perdão A palavra perdão basicamente significa perder Eu, eu perco Só que é um perder aparente Na verdade é ganhar Na queda de braço do perdão, ganha quem perde E perde quem ganha Quem fica com a razão, perde Quem perde a razão, ganha Mas essa palavra é uma palavra pouco falada E quanto menos falada, menos milagres Menos curas Por quê? Porque ela bate de frente com um negócio chamado orgulho O orgulho nos impede de sermos pessoas perdoadoras Que pedem perdão e que recebem perdão Desde que o homem pecou no jardim do Éden A única chance que nós temos de nos aproximar de Deus é através do perdão E foi para isso que ele enviou o filho dele O filho de Deus veio ao mundo para nos dar perdão E se ele nos deu perdão Como que nós podemos negar perdão àqueles que pecam contra nós? O que é perdão? Antes de tudo precisamos saber o que é perdão Perdão é uma dívida O texto que nós acabamos de ler aqui Fala de um homem E antes de falar desse homem Fala de um rei que foi fazer um acerto de contas Deixa eu contar uma coisa para você aqui Todos nós estamos indo para um acerto de contas Vai chegar o dia Que cada um de nós Do maior ao menor Nós vamos chegar diante do rei Jesus E nós vamos ter que prestar contas E ele não vai passar pano para ninguém Porque ele não é o STF Vou falar de novo Se você ficou com medo Não fique com medo não Ele não vai passar pano para ninguém Porque ele não é o STF Onde você tem Um cabral solto E pessoas Que não fizeram absolutamente nada A não ser andar com a camisa da seleção brasileira Presos Isso não vai acontecer no dia do juiz final O nosso Jesus vai julgar Segundo a reta justiça Mas ele não vai brincar de juiz não Ele vai chegar chegando Sabe o que ele vai fazer? O texto diz que ele chegou um homem E esse homem devia uma quantia O texto aqui diz Que ele devia Dez mil talentos Vou te falar o que é dez mil talentos em dinheiro de hoje O equivalente a um vírgula três bilhões de dólares Sabe o que é um bilhão? Mil milhões Ele devia um bilhão e trezentos milhões de dólares Gente, se vender Belo Horizonte inteira Nós não conseguimos pagar essa dívida Em outras palavras Esse homem tinha uma dívida o que? Impagável O que que o juiz falou? Vamos acertar da seguinte maneira Vou vender você como escravo Sua mulher Seus filhos E mesmo assim não vai pagar a conta Em outras palavras Vocês vão passar por uma punição terrível E mesmo assim não vai resolver Diz a história que o homem caiu de joelhos Implorou e falou Por favor Tem misericórdia de mim Tudo eu te pagarei Gente, essa minha história é a sua Nós tínhamos com Deus Uma dívida impagável Qual dívida, pastor? Eu não estou lembrado Deixa eu refrescar a sua memória Os palavrões que você falou Os pensamentos ruins que você teve A vontade que você deu De ver gente se lascando na internet Quando você vê a pessoa Você fala assim Ai, você vai morrer ainda, desgraçada Sabe? A pornografia que você viu Aquele filme de madrugada Que você estava assistindo Aí o filme Era classificação 12 anos Mas de repente começou aquela cena Ai, ai, ai Aí Ao invés de mudar O que você fez? É gente Que coisa feia É Se você quiser Eu posso continuar Ficando aqui Te lembrando Sua dívida Minha dívida É a nossa dívida Gente Nossa dívida com Deus Era impagável Você só entende O tamanho da dívida Que a gente tinha com Deus Vendo o tamanho Daquilo que gastou Para pagar a dívida Gastou o filho de Deus Para pagar a dívida Que eu e você Tínhamos Deus não mandou Um whatsapp Deus não mandou Um lote Deus não mandou Mil reais De pix Deus mandou O filho dele E é por isso Que eu e você Hoje somos o que? Perdoados Perdão É uma dívida Nós todos Devíamos a Deus Mas quando Jesus Veio Morreu Ressuscitou E agora a gente Deposita a nossa fé Em Jesus Somos perdoados Ai pastor Mas não tem que fazer Mais nada Não Não Crer Simplesmente crer Ai mas eu não tenho Que subir as escadarias Do convento De joelho E acender vela Para as almas Não Ai mas eu não tenho que Não Não tem E a história nos diz Que esse homem Saiu com a dívida Perdoada Gente Não é parcelada Não Perdoada E ele saiu Tanto feliz Quando ele chega na rua Ele encontra um camarada Que devia a ele Vou ler aqui Bem certinho Para você Devia a ele 100 denários Sabe o que é 100 denários? O equivalente a Três mil e poucos reais O cara devia Um bilhão Vírgula Três milhões E encontrou Um amigo dele Que devia a ele Três contos O que a Bíblia diz Que ele fez? Começou a sufocar O camarada Começou a sufocar Ele E falou Paga o que você me deve Aí o cara falou Por favor Mesma frase Que ele falou lá dentro O cara falou lá fora Tem misericórdia de mim E tudo te pagarei O cara falou Não Você vai me pagar tudo E eu vou te pôr na prisão Pegou ele Levou na delegacia Fez o boletim de ocorrência E cadeia no homem O povo Estava assistindo Gente Deixa eu te contar uma coisa As pessoas Estão assistindo Minha vida E a sua vida Os filhos Estão nos assistindo Os vizinhos Estão nos assistindo Está todo mundo Nos assistindo E hoje Não estão só assistindo Estão assistindo Estão filmando O povo que estava assistindo Falou assim Que absurdo Eu acabei de ver No G1 Que o rei Liberou A dívida Desse miserável Todinha Foram lá no rei Senhor rei Nós queremos Uma audiência Com o senhor A gente está Com o coração partido Sabe aquele homem Que o senhor Perdoou a dívida Todinha Que ia ser vendido Como escravo Aquele homem Que o senhor Perdoou a dívida De um bilhão E trezentos milhões Ele pegou um camarada Que devia ele Três mil reais E pôs na cadeia Até o cara pagar O rei falou Traz ele aqui Por gentileza Faz esse favor Para mim Que minha mão Está coçando Traz ele aqui Gente Quem é o rei Dessa história Gente Jesus Quem é o rei Da história O problema É que a gente Não consegue Ver um Jesus Assim né A gente acha Que Jesus É igual Vitrô de igreja Com aquela cara Assim Já viu Jesus No vitrô de igreja Parece um Jesus Abobado Um Jesus Parece pegou dengue Pegou covid Junto Jesus Não é assim Não Tá Tem gente Achando que Jesus É bonzinho Bonzinho É a sua Vovó Vovó Que é boa Vovó Que é bom Jesus Não é bonzinho Ele é justo Ele é justo Chamou ele E falou assim Eu não te perdoei Aquela dívida toda Por que que você Não fez a mesma coisa Com o seu conservo E a bíblia diz Que ela Que o rei pegou Esse homem E tudo que ele tinha E colocou na prisão E mandou O texto diz Irado Seu senhor Entregou aos Torturadores Até que pagasse Tudo que devia E aí Jesus Termina o texto Dizendo uma coisa Assim Que é difícil Até de Da mesma maneira Meu Pai Celestial Fará com cada um De vocês Se de coração Você não Perdoar Aqueles Que Te Feriram Nós precisamos Primeiramente De ter força Para perdoar Não é fácil Perdoar não é fácil Porque a gente tem Maria de aumentar Tudo que foi feito Contra nós E diminuir tudo Que fizemos Contra os outros O que fizemos Contra os outros A gente vê Com uma lente mínima O que os outros Fizeram contra nós É o absurdo E a gente A gente acha Assim Que é o fim Do mundo Mas é porque A gente está Vendo Com uma lógica Errada Assim como Deus nos Perdoou Sem não Merecermos Temos Que perdoar As pessoas Também Você não Perdoa Porque as pessoas Estão bonzinhas Você não Perdoa Porque elas Se arrependeram Jesus Quando estava Na cruz Ele falou o que? Pai Perdoa-lhes Eles não sabem O que? A minha pergunta Os torturadores Tinham se arrependido? Jesus estava sentindo Não gente Olha Escute isso aqui Não tem a ver Com vontade Não tem a ver Com a bondade Do outro Tem a ver Com o fato De que você É seguidor de Cristo Olha Ser seguidor de Jesus Não é fácil Por isso Muita gente bate no peito E fala Eu sou cristão Mas carrega rancor Carrega ranço Carrega mágoa Pera aí Mas o seu Jesus Falou? Que se você Carregar ranço De alguém Ele Vai ter ranço De você Se você Guardar ódio De alguém E desejar o mal Para alguém Ele Vai fazer a mesma Coisa com você Pastor Muito legal Você pregando aí De cima Mas você não sabe O que fizeram comigo E vocês Não sabem O que já fizeram Comigo E o pior O que eu também Já fiz com os outros Que eu também Sei fazer coisa ruim Com os outros Já fiz pessoas Chorarem Já fiz pessoas Falarem Por que Que eu nasci Deixa eu fazer Uma pergunta Para você Você é passador De mão Na sua própria Cabeça Você é uma pessoa Que se olha No espelho E fala assim É Eu não sou perfeita Mas eu também Não sou a demônia Eu sou uma pessoa média Ou pessoa média Deixa eu te dar uma notícia Aqui Você está com uma dívida Impagável Diante Do Pai Celestial Nós temos uma dívida Impagável E se somos Seguidores De Jesus Temos Que ter força Para Perdoar Que força é essa Pastor Fala comigo Força moral A força que você Precisa Para perdoar Não é porque você Está sentindo vontade Não é porque você Quer Não é porque a pessoa Mudou É porque você Quer ser livre Eu tenho na minha casa Um quarto de oração Nesse quarto de oração Eu tenho um quadro Onde eu escrevo Meus pedidos de oração E tem um lugar lá Que é o único lugar Que eu nunca paguei É o nome Das pessoas todas Que eu sei Que não gostam de mim Fica lá o nome deles Todos os dias Eu falo Deus eu abençoo A vida de fulano Abençoo a vida de ciclano Eu quero Que o Senhor Prospere Dê graça Tenha misericórdia Estenda a tua mão E eu gasto ali Minutos Orando por essas vidas Porque eu descobri Que é impossível Você odiar Aquilo pelo qual você ora Quem sabe Deus não está dizendo Para você nessa noite Começa a orar Pela pessoa que te fez mal Ai Jesus Não Faça Faça Fala Eu estou fazendo Não é fácil Mas inclusive Alguma delas Eu estou desconfiado Que eu vou morar No céu com elas E se eu chegar lá No céu A pessoa Fora meu vizinho De porta Caramba Nossa Nós vamos passar A eternidade juntos Senhor Jesus Não tem um outro Bairro aqui Não Eu pego Um ônibus vermelhão Mas me põe mais longe Nós temos uma dívida impagável E nós precisamos Perdoar essa dívida Houve uma mulher chamada Corrie Corrie Timbun Ela era holandesa Durante a segunda guerra mundial Na Alemanha Sabe o que a Corrie fez? Ela A irmã dela Betsy E o pai dela Começaram a guardar A esconder judeus Dentro de uma parede falsa Que tinha na casa dela Isso está registrado No livro Refúgio secreto Que você pode adquirir Lá também Na loja do Lucinho E aí Eles salvaram a vida De centenas de judeus A polícia Gestapo Do Hitler Chegava lá E não descobria nada Porque a parede falsa Mas um dia Pegaram eles E aí sabe o que fizeram Com a Corrie Com a irmã Betsy E com o pai Mandaram para o campo De concentração Os três holandeses Eles não eram judeus Eles eram holandeses Que guardavam os judeus Salvavam os judeus Resultado Foram estuprados Diversas vezes Torturados Unha arrancada Já nas primeiras duas semanas O pai não aguentou As torturas Que era um vovô E morreu A Betsy Quase no fim da guerra A Betsy morre De tifo E a Corrie ficou viva Quando os americanos Chegaram Conseguiram libertar O campo de concentração Antes dela morrer Resultado Essa mulher Em 1945 Começou o ministério De rodar o mundo Falando do amor de Deus Um belo dia Em 1967 Ela estava na Alemanha Alemanha do pós-guerra A Alemanha não era mais nazista Ela estava na Alemanha Pregando Falando de Jesus Numa conferência Aí de repente Um homem levanta Com o cabelo branco Vem até ela Fala assim Você não está lembrado de mim não? Ela falou não Ele falou assim Eu torturei sua irmã Estuprei você e sua irmã E eu fiz muita maldade Com o seu pai também Mas eu entreguei minha vida a Jesus Você me perdoa? E estendeu a mão Você tem que ler O que ela escreve no livro O que passou na cabeça dela Em dez segundos Que aquele homem ficou com a mão estendida Porque é muito fácil A gente contar a história E falar de outro Mas quando você pensa Que sua irmã podia estar viva Que seu pai podia estar vivo E que o responsável Por aquilo está ali A história muda E ela simplesmente Diz o seguinte no livro Eu percebi Que naquele momento Tudo que eu pregava Estava em jogo Se eu estendesse a minha mão Meu cristianismo E minha vida Seria uma Se eu não estendesse Seria outra E ela disse Que ela estendeu a mão Abraçou esse homem E ficou mais de duas horas Abraçado com ele Chorando E os dois arrependidos ali Um perdoando o outro Porque ela teve força Para perdoar Jesus está dizendo Que eu e você Temos que fazer o mesmo Jesus está dizendo Que eu e você Temos que fazer o mesmo Temos que perdoar Temos que abrir mão Perdoar é uma decisão E nós temos que tomar Essa decisão todos os dias O que muita gente não entende É que eles acham Que perdão é uma vez Não É igual comer bem Não adianta você comer salada Um dia E comer McDonald's O resto da semana Você vai ferrar a sua saúde Sabe como é que é perdão? Deus eu perdoe essa pessoa hoje No outro dia Deus eu perdoo Deus eu perdoo Aí sabe o que você vai sentindo? O amargo O azedo O ranço A amargura Vai diminuindo Dentro de você Vai diminuindo Se tiver que liberar perdão Dez vezes no dia Cem vezes no dia Até É como espremer Pus Até aquilo E embora Vai chegar o dia Que eu não vou dizer Que você vai gostar da pessoa Mas você não vai ter Absolutamente nada Contra ela E se você encontrar com ela Você dá um abraço Você cumprimenta Porque eu já vi Jesus fazer isso Eu me lembro que Jesus Eu já vi Jesus fazer cada coisa Gente Cada coisa Pessoas que tiveram Que liberar perdão O mais abençoado E feliz É aquele que perdoa Porque ele é o que agiu Mais parecido com Cristo O perdão Não deve ser usado Como desculpa Para permanecer no erro Nós precisamos Liberar perdão Precisamos Perdoar E não podemos Ficar parados Simplesmente dizendo A dor é grande demais É necessário Que o perdão Seja liberado Mas não conte Com resultados imediatos Assim como o remédio Você tomou um remédio Que é agora Ele começa a fazer efeito Em 30 minutos Não preocupa Com as roupas Não varão não Que agora já era Olha pra cá É Quem mandou você Colocar a roupa No varal É atrás da geladeira Nessa época Filha Então O que que adianta Você ser uma pessoa Que diz com a boca Uma coisa Mas age na vida De outra maneira Não adianta Nós precisamos Ser pessoas Que liberam perdão E que perdoa E que fala que perdoa Eu me lembro que uma vez Eu fui pedir perdão A uma pessoa Eu falei Você me perdoa? A pessoa falou assim Não tem nada não pastor Eu falei Não Me perdoa? Não, não Não tem nada não Eu falei Abre a boca e fala Que me perdoa Senão você vai ter que me dar Dois perdão Você fazendo uma luta Interior gigante Pra pedir um perdão E a pessoa não Lógico que tem alguma coisa Ruim entre nós Lógico que tem A pessoa boa que me perdoa E eu fiz a pessoa falar Eu te perdoo Falei Agora foi Escutou isso Satanás? Anota aí Essa daqui Eu não vou carregar comigo não Devemos nos esforçar Não pra lembrar Do que nos machucou Mas lembrar Do que Cristo fez por nós E de como ele restaurou A nossa vida Se tivermos um coração Perdoador Vamos viver a partir de agora Com alegria Jesus quer que a gente Viva uma vida Com alegria Nós não devemos viver Na medida daquele Que nos agrediu Quem te agrediu Agiu daquele jeito Deixe o problema É dele Você não tem que viver Dessa maneira Você tem que ser Uma pessoa liberta Uma pessoa que vive Livre Limpa Pastor O que eu faço No caso De uma pessoa Que me feriu Então veja comigo aí Mateus capítulo 5 Verso Olha como é que é difícil Ser cristão Vocês estão achando Que é moleza Olha aí Mateus capítulo 5 Verso 23 Mateus 5 23 Diz assim Portanto se vocês Estiveram apresentando Sua oferta Diante do altar E ali se lembrar De que seu irmão Tem algo contra você Deixe sua oferta Ali diante do altar E vá primeiro Reconciliar-se com seu irmão Depois volte E apresente a oferta Esse caso aqui É o caso onde você Está errado Você está errado O irmão tem algo Contra você Sabe o que Deus Está dizendo aqui? Eu não quero Seus sacrifícios E eu não quero Que você venha Me bajular Com o dízimo Com a adoração Se você não consegue Estar bem Se você não consegue Estar bem Na horizontal Você quer ficar bem Na vertical Tem muita gente Que acha Que ficar bem Com Deus Basta Não, eu estou bem Com Deus Estando bem com Deus O resto que se exploda Essa raça merece É morrer mesmo É tudo um bando De demônio Essa mulher aí Uma possuída Esse homem aí Tem que morrer Não Deus está dizendo O seguinte Se você não consegue Ficar bem Com o seu semelhante A quem você vê Como é que você não consegue Ficar bem comigo Que você não vê Então Três segredos Que a gente vê aqui Primeiro A pessoa Você feriu alguém Quem tem que ir Até ela é você Está dizendo aqui Deixa a sua oferta ali E vá Então se você pecou Você errou Você fez alguma coisa Errada contra alguém Vá a você Segunda coisa Que diz aqui Vá reconstruir Reconciliar Segunda coisa Você não vai brigar Você vai chegar lá E vai falar Então irmão Não vim aqui jogar nada Na sua cara Eu vim aqui dizer pra você Que eu quero ficar bem com você E o terceiro A coisa que está escrita aqui Reconciliar-se Com o seu irmão Porque muita gente Quando fica triste com o outro Espalha a notícia Pra meio mundo Põe na internet É o famoso saco de pena Que joga de cima da montanha E depois vai cantar esse negócio Na hora de brigar Conta pra todo mundo Depois na hora que conserta Não vai atrás de todo mundo Pra falar Gente Fiquei bem com o fulano Se você está triste com alguém Fica na sua Fica tranquilo Não sai colocando Na rádio peão não Não conta pra todo mundo não Ai essa mulher É insuportável Esse homem Não Calma Porque depois resolve E aí você vai ter Uma responsabilidade De ir atrás de todo mundo Então três coisas Que Jesus fala Quando o agente está errado Primeiro A gente tem que ir Segundo É com o espírito De reconciliação E terceiro É em particular É uma conversa Com a pessoa Hoje o problema É que as pessoas Hoje não conseguem mais Eles mandam áudio Eles mandam áudio E se chegar áudio Está pegando boi Essa geração Desaprendeu De olhar no olho Os meninos e meninas Estão começando E terminando namoro Por WhatsApp Eu não conheço Demônio mais forte Que isso não gente A pessoa tem que Conseguir olhar Na bolota do outro E falar assim Oi Eu vim aqui Eu estou errado Eu sei que eu errei Eu falei uma coisa sua Que eu não devia Ou eu te interpretei mal Eu sei o seguinte Eu errei Me perdão O que o outro vai fazer É problema do outro Ah seu demônio Vagabundo O problema é dele Gente Que todos os nossos Relacionamentos Deem errado Mas não por culpa nossa E sim por culpa do outro Quem está entendendo O que eu estou falando aqui Que todo mundo Te tenha como inimigo Mas que você não tenha Ninguém como inimigo Quem entende O que eu estou pregando aqui Se a pessoa Tem um problema com você A pessoa Tem um problema com você Mas você Não pode ter um problema com ela O que Cristo está dizendo É o seguinte Procura Faz o que eu estou falando O resultado Já não é problema seu Se a pessoa Vai voltar a ser Sua melhor amiga Se a pessoa vai querer Colocar uma granada Sem pino em você O problema é dela O problema é da pessoa Mas o que Jesus está dizendo é Você feriu alguém Você tem que ter força Para ir lá E pedir perdão Pedir perdão E aí agora Como é que a gente faz Em caso Quando a gente está certo Vai comigo lá de novo Em Mateus 18 Aí agora Agora a coisa muda de figura Ó Agora a coisa é mais embaixo Ó Mateus 18 Verso 15 Se o seu irmão Pecar contra você Faz assim ó Ihuuu Vá Ó Meu Deus do céu Gente Nós temos que dar um telefonema Para Jesus Urgente Sabe o que eu descobri? Seja você o certo Ou o errado É nós que temos que ir Quando que o outro Que vem Meu Deus do céu Nunca Esse é o padrão Moral e ético Que Jesus espera Dos seguidores dele Até porque Se um não cristão Vier me procurar Para consertar A situação comigo Eu infarto Trinta e duas vezes Você já imaginou Uma pessoa Que não tem Jesus Te procurar E falar assim Eu estou aqui Porque a gente não está bem E eu quero acertar A situação com você Não fala não Cala a boca Cala a boca Não, não, não Você não está fazendo isso Comigo, não Eu que tinha que ter tido Essa atitude Você veio na frente Gente, olha o que Jesus Está dizendo Quando nós tomamos o certo Na situação Primeiro Nós temos que ir Segundo Ele repete a outra ordem A sós com ele A sós Não é para sair Contando para todo mundo Terceiro, não E aí o texto diz Mostre-lhe o erro E se ele o ouvir Você ganhou o seu irmão O texto também Diz que o objetivo Da reunião É reconciliação Sabe o que eu estou assustado Gente, vou abrir meu coração Para vocês aqui Muitos de nós Temos problemas graves Dentro da nossa casa Problemas de relacionamento Com parente Com mãe Com cunhado Com tio Com primo Dentro de casa Se nós não conseguimos Nos dar bem E perdoar O nosso próprio sangue Como é que nós vamos fazer Uma nora Que nora A nora chegou lá na minha casa Um gerro Apareceu um gerro lá E levou a minha filha Ele não é meu parente Gerro Gerro Você adota Tanto é que em inglês Sabe como é que é Gerro Son in law Son in law Significa filho pela lei É pela lei Vocês entenderam o que eu já ouvi de falar É uma piada Pela lei A lei obriga Mas deixa eu te dizer uma coisa Se não conseguimos ficar bem E perdoar De coração Quem sabe a mulher Que nos deu a luz Eu estou conversando com jovens Que estão brigados com a mãe Gente você está brigado com a sua mãe Você ficou nove e meia Na barriga da sua mãe Resolve Ai meu pai Porque meu pai Que raiva que eu tenho As pessoas não falam isso não Mas os filhos também Estavam dentro dos pais também Estavam ou não estavam gente Estavam É A gente só barriga Cresce depois Né Barriga cresce mais pra frente Mas os homens Nós somos pai também E os filhos brigados Ai o que que acontece Não resolve o problema em casa Vai pro trabalho Caça confusão com todo mundo no trabalho Vai pra escola Briga com os colegas Vai na rua Confusão com os vizinhos Aonde passa A pessoa vai deixando cadáver Vai deixando cadáver Vai deixando pessoas mortas Vão ficando aquele tanto de gente ferida Aquele tanto de gente machucada Deus está dizendo pra nós Você precisa liberar perdão Portanto gente Perdoar É um ato de livre arbítrio Mais do que isso É uma caminhada E não só um ato isolado Começa com uma decisão E vai todo dia Você liberando perdão Liberando perdão Para as pessoas Segunda parte Força pra perdoar Coragem pra pedir perdão Alguém vai dizer Pastor Eu não estou com força Pra perdoar os outros Eu vou pedir o perdão? Vai Gente Um casamento Não fica de pé Se não tiver essas duas coisas aqui não Relacionamentos Empresa Escola Não fica de pé Se não tiver essas duas aqui não Dar e pedir perdão É uma coisa que extrapolou as paredes de igreja Não tem a ver mais com Jesus Com a igreja Se não houver conserto Vira a guerra da Ucrânia O que é a guerra da Ucrânia? Um lado ficou duro O outro lado ficou duro também E não houve flexibilização do lado nenhum Resultado Os dois caíram na mão Está acontecendo assim As pessoas acham que Perdoar ou pedir perdão É uma Ai é uma coisa tão terrível Eu me lembro Há uns seis, sete anos atrás O Senhor falou comigo assim Eu quero que você Vá pedir perdão A algumas pessoas Falei Ai Jesus Quem? E Deus começou a me falar os nomes E eu orando E Deus só me dando os nomes Eu achei que eram os três Foi quarenta pessoas gente Deixa eu te explicar uma coisa Sobre ser pastor A gente fere muitas pessoas Sem ver que está ferindo Por exemplo Às vezes você entrou aqui hoje Hoje É o pior dia da sua vida É o dia que você mais precisava falar comigo E ai Você não consegue falar comigo Ai você guarda aquela mágoa Eu me lembro de uma pessoa Que fez isso com a Pathy A pessoa Chegou perto da Patrícia E falou assim Tem três anos que eu estou com raiva de você Porque eu falei Vamos tirar uma foto Ai você tirou a foto Mas tirou a foto Meio com a cara Meia Meia desnegoçada assim E a pessoa Encontrou a Patrícia E ela falou Eu estou carregando isso dentro de mim Gente isso é veneno Quando você não perdoa Você está tomando veneno Querendo que o outro morra Não tem jeito Não tem jeito Nós temos que liberar o perdão O perdão nós temos que liberar Pastor você está dizendo que perdoar Significa que tem que conviver Nem sempre Nem sempre Mas que nós temos que perdoar Temos que perdoar O homem que foi traído A mulher que foi traída Tem que perdoar Por que tem que perdoar? Porque a nossa dívida Com o Pai Celestial Era muito maior Do que a dívida Que essa pessoa Contraiu com a gente Gente se nós não entendemos Esse texto aqui Muitos de nós Corremos o risco De morrer achando Que nós estamos indo para o céu Na hora que a gente chegar Lá diante de Deus Deus vai falar assim Só um instante Puxa a ficha aí Para o gentileza do Gabriel Puxa a lista da Ana aí Puxa e me dá aqui Quantos inimigos que ela tem Com a letra A Ih Só com a letra A Você já está no inferno Não é filho? O inferno Tranquilo para você Tá? Porque do jeito Que você tratou Quem te feriu É o jeito Que eu vou te tratar Gente Jesus não está brincando É muito sério E um texto desse Tem que mexer com a gente Eu fui atrás Das pessoas que eu feri Eu me lembro de uma pessoa Que eu Eu fui pedir perdão para ela Morar no Rio de Janeiro Peguei avião de manhã Fui lá pedir perdão Voltei de tarde Fui no Rio Só para pedir perdão Gente eu tremia tanto Eu tremia tanto Eu cheguei lá E falei assim Sabe o que foi o mais engraçado? As pessoas que eu achava Que eu me xingar Me abraçaram e choraram comigo E as pessoas que eu achava Que ia abraçar comigo e chorar Foram as que falaram assim É pastor playboy Deus falou com você né Finalmente Ainda bem que reconheceu Não repita E a orientação do Senhor Era o seguinte Não abra sua boca O que as pessoas falarem Você faz assim A unção do calango no muro Só assim Lucinho Lucinho Você está pregando uma coisa irreal Não é irreal Se está aqui nesse livro É porque Deus diz Que a gente pode viver Essa realidade aqui Deus quer que a gente Viva uma vida liberta Deus quer que a gente Viva uma vida livre Deus quer que a gente Peça perdão Marido Aprenda a pedir perdão Para sua mulher Mulher Aprenda a chegar para o seu marido E falar assim Me perdoa Não Aí começa um joguinho Aí começa a andar Com um arquivo morto Qual que é o arquivo morto? É Hoje ele está até bem comigo Mas e as pisadas de bola Que ele teve Semana passada E mês passada Que eu estou tudo com elas aqui Carregando E nisso as mulheres Ganham dos homens Por quê? Porque mulher lembra mais Homem é homem Não está muito aí para isso não Homem muitas vezes briga Ele na hora Fala Depois o homem não lembra De mais nada Assiste uma partida de futebol Está tudo resolvido A mulher Você acha que eu esqueci? O que você me falou? Hein? Ei, irmã Perdão é igual um machucadinho Que se você ficar tirando a casquinha Toda hora Nunca sara Nunca sara Deixa sara Para de jogar na cara Joga fora esse arquivo morto Para de ficar com esse arquivo De prós e contras Ó Esse jogo está 6 a 5 Porque semana passada Você fez Não, não, não Aqui ó Quer saber? Eu perco O que é para fazer? Eu gente Eu me conheço Eu sou um cara Que eu tenho muitos defeitos Mas uma qualidade eu tenho Eu peço perdão Eu peço perdão mesmo Eu não tenho vergonha Eu acho que por isso Que Jesus me fez sem vergonha Eu sou sem vergonha De chegar para as pessoas E falar assim Eu errei com você Me perdoa As pessoas ficam tão assustadas Eu me lembro que eu peguei um vídeo Usei um vídeo Que estava na internet E aí Esse vídeo pertencia a um jovem Lá de Brasília Eu não sabia O jovem ficou triste comigo E falou para todo mundo lá na região Ó Passou o Lucinho Usou meu vídeo Sem minha autorização Eu não sabia Cheguei lá na região O pessoal me falou Ó o fulano está triste com você Eu fui pregar na igreja dele Peguei o microfone Falei gente Antes de eu pregar Eu queria pedir perdão Fulano Eu usei seu vídeo Seu vídeo é top demais E eu usei Eu não sabia que tinha O seu direito autoral lá Você me perdoa viu Gente Ninguém lembra o que eu preguei Ficou marcado como O dia que o pastor Lucinho Reconhecido no Brasil inteiro Pediu perdão Por uma bobada De 17 anos Ninguém acreditou Você sabe qual é a fama Da minha classe Sabe qual é a fama De pastor Ser gente assim Que comete erro Mas só pede perdão Para Deus Que eu sou pastor Eu vou descer Do meu pedestal Não Eu não erro Eu carrego literalmente O rei na barriga Mentira Nós erramos Nós pecamos E nós precisamos De pedir perdão E se nessa noite Isso for ativado Você vai ver que demônios E doenças vão embora Da nossa vida Eu vi Não ninguém me contou Não Eu vi Vou encerrar contando isso aqui Várias vezes eu fui expulsar Demônio de pessoas Eu Né? Outro não Eu não vi na televisão De madrugada Os pastores da madrugada não Eu vi A gente orando Com a pessoa A pessoa rosnando Eu não vou sair Por que que você está nela? Ela não quer perdoar Ele não quer perdoar Não perdoar É um convite Para as trevas É a mesma coisa De mandar um áudio Para o satanás Sei lá Entra na minha casa Mas principalmente Gente Principalmente Eu encerro com isso aqui Vamos estar um dia Diante do Senhor E nesse dia Ele tem que olhar lá E falar assim Lucinho Pisou na bola bastante Com fulano Com ciclano Com Beltrano Mas foi atrás Se arrependeu Ou pelo menos Tentou Reconciliar Pastor E se a pessoa Que me machucou Que eu machuquei Está morta Você faz isso Na presença De irmãos na fé Você fala Deus Meu tio abusou de mim Sexualmente Mas eu libero Perdão para ele Hoje Em nome de Jesus E você Está livre E a amargura Vai embora E a tristeza Vai embora Agora